Música Você que adora feirão, estava esperando uma oportunidade especial para comprar o seu Chevrolet 0km, esse é o seu momento, vem correndo para a CCV, porque essa semana tem feirão, o CCV Chevrolet, condições imperdíveis e planos especiais para você comprar, não só para você que vai pagar vista, mas para você que quer financiar, tem que vir negociar pessoalmente, né Mário? É isso mesmo, preparamos algumas condições diferenciadas, que eu sempre falo, né Carol? Nós somos a única padrão A de Curitiba, então nós temos algumas vantagens com a Chevrolet e que nós queremos passar para você. Você não pode comprar a Chevrolet sem passar na CCV, que você vai perder grandes condições, grandes negócios. Então vem para a CCV, principalmente nessa semana, que nós vamos ter o feirão CCV Chevrolet. Por exemplo, tem compra inteligente, uma condição especial para você, autônomo. Acha que é complicado, aprovarem sua ficha para você financiar? Venha, porque a CCV tem uma solução especial para você, tem que conferir vários planos. E esse é o final de semana, aqui as concessionárias vão abrir e tem feirão na CCV? Fechou, vem buscar seu Chevrolet. Três endereços, né? Aqui no Tarumana, Avenida Batão Francisco Rocha, na Erasquete, bem em frente ao quartel. Corre para cá, feirão CCV. Corre para cá, feirão CCV. Corre para cá, feirão CCV. Corre para cá, feirão CCV.